Bom, enquanto a Nádia Torquete fazia os dreads, que demorou sete horas para ficar pronto, um trabalhão, é praticamente um trabalho de tricô, um trabalho manual, enfim, é quase como fazer um tapete na sua cabeça, né? E um dia! Então, aí ela tem Netflix e a gente ficou assistindo La Casa de Papel, e assim, eu estou vendo assim, anos depois das pessoas estarem comentando o La Casa de Papel, né, que é uma produção assim da Netflix, é muito sucesso da Netflix, e a Netflix tem um, pelo menos aparenta ter uma preocupação com o engajamento social, com uma prática de ética, né? E eu esperava que o La Casa de Papel ia trazer muita coisa nesse sentido, mas no quesito inclusão, né, porque quando a gente fala de movimento social, nós estamos falando de exclusão de pessoas, da mulher, dos povos não brancos e tal, né? Mas a nota que eu dou para isso é nota 5, de inclusão no La Casa de Papel. Então, assim, eu falava-se tanto, né, da questão desse seriado, né, que ainda tem temporadas, ainda estão fazendo, né, não encerrou, que eu imaginava assim, que por ser uma obra do Netflix teria muita inovação na história e uma questão de inclusão, de movimentos sociais, né, de levar em consideração as demandas do feminismo, do movimento negro, do LGBT+, né, das questões ambientais, dos direitos animais. Mas, como eu disse, né, com relação a esses quesitos e o que eu tinha de expectativa, né, a nota nesse quesito aí do La Casa de Papel é nota 5. Bom, eu não fui procurar, assim, saber quem eram os roteiristas, direção e tal, né, Mas a produção, assim, a história dá a impressão que é contada por homens brancos, da Espanha mesmo, né, aí fala assim, não, tem a questão de atender demandas do feminismo porque a investigação é comandada por uma mulher. É, por isso nota 5, né, porque é um cara branco, né, ali tentando realizar o plano do roubo da casa da moeda da Espanha, contra a investigação liderada por uma mulher branca, né, é, loira do cabelo liso. Mas, enfim, mas isso é pouco, gente, isso é muito pouco. Bom, o que eu sinto ali naquela história é... é muito estereótipo, muita caricatura, muito estereótipo, né, as mulheres, por exemplo, né, as mulheres do grupo, da protagonista, né, dos caras que vão invadir a... a casa da moeda. Assim, elas são consideradas as mais inteligentes, as mais, assim, é... interessantes e tal, porque são mulheres que gostam de transar, vamos dizer assim, né, elas são as mais legais porque elas gostam de transar, transam bem, é... não ficam sem transar, pensam nisso e tal, assim, eu acho que a maioria das mulheres não são aficionadas por sexo como essas duas aí, né, Então, elas falam de uma maneira sexual como um homem falaria, um desejo sexual como um homem tem, como os homens teriam. Claro que existem mulheres que gostam bastante de sexo e, enfim, eu não estou falando aqui que mulher gosta mais ou menos, só que a mulher, ela tem um ciclo hormonal menstrual que modifica muito o seu interesse ou não interesse por sexo, né, Então, assim, ficou muito parecido com o homem, né, porque o homem nesse aspecto, ele pode ser muito mais regular nessa questão do desejo sexual, mas a mulher não é tão regular nesse aspecto, ela é mais cíclica, né, tem alguns períodos do ciclo que ela tem, pode ter algum interesse. Então, as meninas do bando, eu achei elas, assim, masculinizadas nesse aspecto sexual, né, e toda a parte, assim, sensual, a sensualidade que é passada no seriado é sempre através da bunda de uma mulher, de um peitinho de uma mulher, né, isso não é focado muito a sensualidade masculina, né, eu não sei, eu ouvi até o episódio 7, né, foram 7 horas fazendo, então eu ouvi até o episódio 7. Então, eu não ouvi ali, por exemplo, o interesse homossexual, assim, teve o homossexual, né, de mulher com mulher, ou uma, um vislumbre disso, né, uma insinuação, porque isso é interessante para homens, isso é uma realização de uma fantasia masculina, né, duas mulheres que gostam de sexo e fazem sexos juntas, né, isso é uma coisa muito masculina em geral. Claro que tem a questão das meninas lésbicas, né, da questão da LGBT, mas a gente sabe que a questão LGBT das meninas lésbicas, por um lado, elas são aceitas pelos homens, né, por essa sociedade patriarcal, porque é a fantasia de um, de uma fantasia sexual masculina, né, por outro, elas são muito rechaçadas e muito agredidas, né, justamente por não se relacionarem com homens, as lésbicas, né, mas ali elas não seriam lésbicas, elas seriam bissexuais ou pansexuais, né, e faltou a questão do homem, ela colocou o Helsinki, né, que é um suposto ali homossexual, mas eu achei assim, bem fraquinho a participação dele, não teve beijinho, teve uma leve assim, uma situação que poderia ter um abuso sexual do Helsinki, que é um gay, para um cara não gay, um cara hétero, né, porque ele está ali do bando, ele pertence ao bando do pessoal que está lá invadindo a Casa Moeda, e tem os reféns, né, que estão completamente na mão dessas pessoas, né, então, houve uma situação de fragilidade de um homem lá, então, a gente fica pensando assim, nossa, será que vai acontecer uma situação de abuso? Então, houve essa situação, né, do Helsinki, que seria um cara gay, assumido gay, que gosta de peludos e não gosta de mulheres, mas ele não fez isso, né, e houve assim, será que vai acontecer ou não vai? Mas não teve, né, e também fica muito nessa situação, será que vai ter um estupro contra uma mulher? Será que vai ter um estupro contra uma mulher? Que é uma coisa que todos nós, mulheres, numa sociedade patriarcal, temos medo, porque isso acontece mesmo, a mulher, ela não é vista como um ser humano, ela é vista como uma servidora do homem, né, ela tem que servir ao homem em todos os aspectos, na alimentação, na satisfação sexual, na higiene da casa, né, e quando ela não faz isso, ela é agredida. Então, nesse aspecto aí, das possíveis, haver estupro ou não, nessa situação ali de reféns, né, tem os criminosos, tem ali pessoas que são realmente criminosas, né, tem o líder do bando dentro da casa que ele tem um quadro, assim, de sociopatia, né, então você pensa que a qualquer momento, né, ele vai cometer algum ato sádico, nesse sentido, de estuprar alguém, né, enfim, então nesse quesito aí, muito ruinzinho, nossa, isso é tão comum nos filmes, é tão difundido, é uma coisa que os homens pensam tanto, sabe, é coitada das mulheres, né, assim, falar em outras coitadas, né, tem o caso de uma mulher, é, que ela tem, é, um caso com o chefe dela, os dois trabalhos na casa da moeda, os dois ficam reféns do grupo, quando o invadem, é, e ele é casado, o chefe dela é casado, e bem mais velho do que ela, ela ficou grávida, e no meio dessa confusão toda, né, ela falou que ela estava grávida, e tal, aí, antes de os caras invadirem, ele falou, tipo, não quero esse neném, aí, vamos nos livrar, e ela, bom, ok, né, se você não quer, né, você já ficou bagoada, e tal, né, uma coisa bem caricata, assim, né, dessa situação, da mulher que ama um cara casado, que tem um filho com ele, é o chefe dela, e ele também faz uma coisa muito, assim, estereotipada, do homem que é traidor, né, no casamento, ele é praticamente, assim, o, o idiota, ali, de toda aquela história, sabe, ele, ele é um cara, assim, é, tratado, estereotipado, como um idiota, por ter amor, por não ter tido coragem de se separar, e arrumado uma amante, é um bosta, ele fez papel de bosta ali, né, ninguém aguenta ele, bom, depois, então, que o grupo invade a Casa da Moeda, e, o grupo, ele quer, tratar na medida do possível, muito bem os reféns, atender as demandas principais dos reféns, para poder passar uma imagem boa, para a mídia espanhola, ficar do lado do grupo, do grupo criminoso, né, e aí, é, ela que está grávida, recentemente grávida, ela pede um medicamento abortivo, e eles arrumam, o grupo arruma, solicita para a polícia, né, além de outras coisas que foram pedidas pelos reféns, né, é, pelos reféns, e o medicamento abortivo chega, Aí, essa parte eu achei, muito machista, no momento que, então, vai entregar, é, o pedido dela, do medicamento abortivo, vem um cara lá, branco, né, o homem branco, falando, não, né, você tem aqui seu emprego, né, você aí, comparado a tantas mulheres aí no mundo, tem condições de criar uma criança, né, olha, não é, primeiro, ele nem tem filhos, tá, ele usa um argumento lá, de que ele foi abandonado pela mãe, a mãe dele não queria ter tido ele, e que a mãe dele quase o abortou, só não foi abortado, porque ela foi presa, e o teve na cadeia, enfim, né, ele não percebeu, em nenhum momento ele pensou no desejo da mãe dele, né, e também não pensou, assim, que isso é uma decisão da mulher, não é pra um cara botar o bedelho nisso, né, a única coisa que um homem pode falar a respeito da criação de crianças, é a presença do homem na família, que quase não tem, né, as crianças não convivem com a figura paterna, porque o homem acha que, né, isso aí é problema de mulher, na hora de ter a criança, é um problema só da mulher, mas na hora de decidir se vai ter a criança ou não, se vai fazer a criança ou não, aí isso é um problema de todo mundo, e eu quero dar o meu bedelho aqui, né, então assim, aí ela, né, como é esperado por pessoas que escrevem uma história machista, aí ela se convém com argumento ridículo como esse, que ele também teria sido abortado, criminoso, né, ninguém pensa na possibilidade que quando uma mulher, ela não quer ter a criança, essa criança, ela nunca, nunca vai experimentar um amor materno, com intensidade. Na minha perspectiva, todos os problemas sociais, eles têm a ver com a relação de afeto, a ausência de afeto, e sobretudo, falta de amor materno. Como as mulheres, elas, na maior parte das culturas, elas não podem decidir, na hora de ter ou não uma criança, não estar no poder dela, porque o corpo dela não é, ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, né, e os anticoncepcionais, que algumas podem ter acesso, nenhum deles, nem mesmo a laqueadura, é 100% eficiente, para evitar uma gravidez, então falhas acontecem, né, então as mulheres acabam tendo crianças, das quais elas realmente, não tem uma conexão, um desejo, né, então eu vejo que toda a causa social, sobretudo, a falta de empatia que as pessoas têm umas das outras, elas podem nascer, dessa maternidade, é, forçada, ela não é uma maternidade voluntária, e real desejo da mulher, mesmo que parte dessas mulheres, que não queriam ter filhos, e acabam até, apreciando a ideia de ter a criança, como é o caso dessa personagem, a realidade é que muitas dessas mulheres, que querem abortar, e que se não conseguirem abortar, porque muitas conseguem, mas se não conseguirem abortar, acabam tendo filho, né, problema para a sociedade, ou porque ela vai abandonar essa criança, isso acontece, ou ela vai ter essa criança, maltratá-la, ou não dar afeto, né, essa criança vai comer um pão, que um ser humano amassou, né, na minha opinião, hoje, com uma superpopulação humana, nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos, né, muito diferente do passado, né, uma questão de sobrevivência, nós tínhamos que ter, né, filhos, né, hoje não, até com uma questão de sobrevivência, nós temos que diminuir o número de, de nascimentos, porque não vai ter recursos materiais, e vitais, como água e alimento, para todo mundo, né, pelo número de pessoas que nós somos hoje, né, até pelo bem da humanidade, é interessante que se reduza o número de nascimentos, e até que as pessoas não tenham, se elas puderem não ter, que não tenham, né, para poder cuidar das crianças que já estão aí, e que infelizmente, esse mundo não é bom, para boa parte das crianças no mundo, hoje, boa parte da população que passa fome, e que está aí sem, sem suporte, sem apoio, são jovens, e principalmente crianças. Bom, o único aspecto que eu achei, assim, louvável, pelo menos com relação a todo o machismo que eu achei da história, né, é carregado ali, é que, por exemplo, a chefe da investigação, que é a mulher branca, loira, ela é vítima de uma violência doméstica, e ela não tem o estereótipo de uma mulher que sofreu violência doméstica, né, e ela faz essa explicação, é realmente, né, eu não aparento ser uma mulher que é agredida na sua casa, né, mas eu sou, eu vivi essa experiência de abuso dentro da minha casa, mesmo sendo uma policial, mesmo carregando uma arma, né, então isso é um aspecto que eu achei legal, que foi positivo nessa questão do suposto engajamento que Netflix tem, né, em manter uma produção com ética, ligada às causas sociais, da inclusão, do feminismo e tal. Bom, apesar de ser uma obra espanhola, né, a gente sabe que a Espanha hoje, ela tem na sua população, uma, uma variedade de etnias, né, primeiro porque ela tem um contato direto com a América Latina, né, porque foi, no passado, aí, colonizadora, é, muita, polícia colonizadora, é, assim, uma maneira sutil de você dizer invasora, saqueadora, né, das terras dos povos indígenas da América, né, então o que acontece, né, muita gente latino-americana está na Espanha, e o povo de outros lugares, como africanos também, e asiáticos, também estão na Espanha, né, e, e assim, a produção é praticamente branca, eu acho que não tem nenhuma, assim, nesse momento, até o episódio 7, não tem nenhuma pessoa negra, nem americana, assim, da América Latina, da América do Sul, que é de se esperar, né, não, não vi, tão racista também, bom, sobre engajamento com o meio ambiente e animais, nota zero, né, não foi falado ali sustentabilidade, nada, porque tem produções que se preocupam com isso também, né, não, não foi falado sobre isso, e eu acho que as duas pautas que eles tentaram colocar, foi a pauta LGBT, mas mais uma satisfação masculina e aceitável, que seria duas mulheres, ou bissexuais, né, que lésbica também ninguém gosta, né, se você for um macho, né, hétero, e, muito ruimzinha essa questão do LGBT e do feminismo aí, então, nessa obra. É, outra coisa que eu acho muito piegas é a proposta central da obra, né, que é fazer um grande assalto, né, é a realização da utopia, que as coisas materiais, elas vão lhe trazer a maior satisfação, todas as satisfações que a vida na Terra pode lhe dar, e isso é uma tremenda de uma ilusão, e eles só se ferram, pelo menos nesse ponto aí, eles só se ferram, mas acredito que vai, tudo vai valer no final, por causa do retorno bilionário. Eu não sei se no final vai ter esse retorno bilionário, eu acho que sim, se eles vão realmente se sentir muito bem, com a realização material, acho que no começo todo mundo pode se sentir, né, mas a verdade, gente, o que, a quantidade de muito dinheiro, ninguém fala, né, gente, ninguém fala da podridão dos ricos demais, eu não estou falando da pessoa que tem muito dinheiro, mas a podridão que muito dinheiro gera, muito dinheiro, ele atrai sociopatas, dinheiristas, estelionatários, pessoas assim, desse nível, que até muitas vezes matam, para poder ter acesso, a essa quantidade exorbitante de dinheiro, não adianta achar que você sendo um bilionário, você vai atrair pessoas, que gostam de viver humildemente, vai atrair sociopata, sociopata carismático, que ninguém imagina, um sádico que é, então é isso, é tanta pseudo inteligência, para poder fazer o grande assalto da história, fazer a população da Espanha, através da mídia, se convencer, que os criminosos ali, estavam realizando a utopia, de nunca mais trabalhar, aliás, essa é uma utopia do homem branco, ele realmente não quer trabalhar, por isso que ele coloca a mulher, para ser escrava do lar, a sua serviçal, que ele não paga nada, não dá nada em troca, por isso que ele trabalhou tanto com a escravidão, gosta tanto da servidão, isso é muito típico, isso é muito típico de uma sociedade patriarcal branca, muito típico, não querem trabalhar mais, querem ganhar essa grana aí, exorbitante, e na minha opinião, ficou até o final, mesmo com toda a grana na mão, olha, na minha pouca experiência de vida, nesses meus quase aí 38 anos, para você viver bem, o que você precisa é de conhecimento, porque se você não tem conhecimento, um conhecimento amplo, se você não procura aprender todos os dias, a se relacionar melhor com as pessoas, enfim, a sanar os problemas da vida, como a doença, viver bem, se você não procura conhecimento, não adianta você ter um bilhão na sua conta, porque se você for um ignorante, você vai gastar tudo em cocaína, e vai sofrer as dores, de quem é um dependente químico, de drogas, para que viver esse inferno? Existem pessoas que com o estalar de dedos, agora elas podem ir para Tóquio, almoçar lá, depois jantar em Dubai, e existem pessoas que vivem essa realidade, que são servidas em Tóquio, são servidas em Dubai no mesmo dia, agora isso não quer dizer que essas pessoas, têm autonomia, são felizes, elas dependem de servos para fazer tudo, às vezes até para limpar a própria merda, porque não sabem cuidar nem do próprio Jardim, como diz o Eduardo Marinho, e ainda diz o Eduardo Marinho, que facilidades que o dinheiro traz, por exemplo, facilidades, elas geram fragilidades, essas pessoas geralmente, elas são mais deprimidas, mais doentes, não aguentam lidar com problemas, se matam quando tem um problema, enquanto a pessoa que está acostumada a lidar com dificuldades, se fortalece, tem uma enchente, morre a família, mas consegue se levantar, não se mata, facilidades fragilizam, dificuldades fortalecem, e não vamos nos iludir com dinheiro em excesso. Então é isso, a proposta do vídeo, da série, é o grande assalto da história, do qual os bandidos vão parecer mocinhos, porque eles vão ter muito dinheiro, e nunca mais vão precisar trabalhar, esse bando de homem branco, que não coloca a mão na massa, para nada, e só faz merda, né? Então, triste, viu? Muito ruim a proposta da história. Não tem inovação, não traz nenhuma inovação, ela fala, não, mas o roteiro te surpreende, que você tem uma expectativa, que vai acontecer uma coisa, mas acontece outra, e vice-versa, tem esse movimento mesmo, de brincar com as suas expectativas. Um roteiro bem feito, mas uma história, nada inovadora.